Bom dia, bom dia! Buenos dias! Bora, começando mais um videozão daquele jeito Eita, hoje o dia tá frio Vixe! Num grau Bora, rapaziada! Mais um videozão pra vocês daquele jeitão Tamo indo trabalhar E hoje, rapaziada, a gente vai comprar uma paradinha pro carro Porque ainda precisando já faz tempo Eu não sei nem qual foi o dia que eu troquei isso Eu acho que eu nunca troquei A gente vai comprar as paletas Do limpador da frente Do vidro do carro E também do de trás Que já tá bem resseco E já tá meio que querendo riscar o parabriso Então a gente não pode deixar Senão a gente vai ter que trocar o parabriso Isso aí vai dar pior, né? Aí a gente vai comprar hoje as paletinhas ali Não sei nem quanto é que custa O pazinho Mas tem que comprar o da frente O dianteiro E o de trás Beleza? Bora que bora Porque daqui a uns dois dias A gente vai Viajar, rapaziada É Vamos fazer uma viagem Uma viagem de umas Três horinhas Duas horinhas e meia Três horas Por aí Então é uma viagem bem longa, né, mano? É, é longa Então a gente vai no certinho Daquele jeitão Bora que bora E o movimento tá daquele jeito A gente não tá nem tão Movimentado Tem dia que tá frenético As paradas aqui Cheio de carro Vamos Vamos dar o balão aqui pelo posto E já é Quem vem do Recife aqui pra minha loja Tem que dar o balão lá embaixo, mano Porque o GPS não mostra essa rota aqui, não Que aqui é um É um esquematizado, tá ligado? É um esquematizado Então bora Cadê os crossfiteiros? Amor, vou botar tudo no crossfit Tu vai Correr na rua Aqui, ó A rua é grana Pra tu correr Vai no crossfit Vale Bora que bora Eita, friozinho gostoso Tá maluco Vamos abrir a loja Trabalhar Graças a Deus Top Hoje eu tô animado Não que eu não estivesse nos outros dias Mas hoje eu tô animado Com força Aquele jeitão Já tem gente lá esperando nós, será? Ainda não Daqui a pouco a turma chega Deixa eu passar aqui Que tem um mano de uma moto aqui Chegamos Vamos abrir a loja Bora rapaziada Vamos ali Largamos Vou aqui levar Que ela vai na tacadão Tá com frio? Tá com frio, ó Ela fechou todas as entradas De ar condicionado Do lado dela Mas ainda sai, viu? Sai, tá saindo aqui, ó É porque tá chovendo pra caramba Até que eu cheguei aqui na loja Que tá pegado Aí Se eu deixar Sem o ar ligado Vai embaçar todo o vidro Tá ligado? Deu uma paradinha agora Então acho que dá pra desligar Se embaçar eu ligo Tem isso A gente vai ali agora Deixar aqui no atacadão E vou lá comprar O limpador, mano Porque, ó Meu limpador tá só graça Tá ligado? Ele limpa ainda Mas, ó Tem algum lugar que ele deixa É, ele não sai totalmente, não Tá ligado? É isso Eita Eita De trás que tá com a molha Do cachorro Ixi Como é que eu paro? Eu fico todo abandonado, mano Quando eu ir de trás Tá parado, menina Isso é isso Vamos embora Compre esse limpador Senão vai fechar Que já são 4h24 Dá 5h O cara lá da loja Não vende mais nada, mano Não sei o que ele tem Contra às 5h da tarde, não Mas é isso Aqui, bora É um grau Isso Tchau E o vídeo já tá embaçando tudo, ó Ainda tem que ligar o ar, pô O legal é triste O cara não vê nada Pensa Ruim é quem não tem Ar-condicionado do carro, mano Esse tempo Sofre Sofre Que é uma beleza O meu celular tava sem ar, né Cês tão ligado Quem me acompanha aí já Já tá pro dentro do assunto Então ajeitei o ar E agora suave O ruim é o frio, né, mano Agora esse tempo Aí é pior Então a gente vai viajar Daqui a uns dois dias Como eu falei E, mano, a gente vai sair Cedinho de madrugada Então, rapaz Eu acho que vai tá um frio Um frio de torar, meu querido Que frio Então vai ser complicado Eu acho que eu vou É a energia de casaco Tem blusão bem acolchoado Porque vai tá fazendo É um frio Eu já disse a Carol A minha mãe dela Leva um casaco E um cobertor Porque, ó Vai ser frio A gente vai ter que andar no ar Porque senão Vai ser embaçado Mas de noite Com o vídeo embaçado, mano Não tem condição Então tem que ir Ser no ar mesmo É isso Bora que bora Chegamos Vamos ver aqui Vamos ver aqui Quanto tem paleta de equipador? Tem paleta de equipador? Tem O celta O da frente e o de trás Prontinho, rapaziada Eita Agora sim, hein Botei o da frente E Cadê o traseiro, né? Olha lá o traseiro No filé também Daquele jeitinho Olha, não tá nem fazendo Zoada mais, mano Olha Olha Passa suave Esse aqui Agora Esse aqui tá top Mano Isso é diferenciado, mano O meu era Do antigão Mas é isso Vim aqui no Amigão David Filmes aqui, ó Beleza? Esse aqui eu comprei ali No Rei dos Reis E o de trás Não tinha lá Eu comprei aqui No David Filmes Esse aqui também David também tem, mano É porque eu não me liguei na hora Comprei lá no Rei dos Reis Mas aqui em David Também tá num preço legal Então quem quiser vir aqui É botar película de vidro David Filmes, viu? O cara é o monstro Bora Bora cuidar nesse trânsito aí, mano Meu carro, ó Reserva Quero chegar no posto, viu? Vixe, mano Eu desliguei até o ar, mano O carro tá na reserva, ó E tô no trânsito, tá? E já vai dar 5 horas E fica daquele jeito, mano Bora, meu filho, hein? Ajuda eles Senão eu vou ficar aqui No meio da pista Sem gasolina Eu tô chorando Ufa Cheguei no posto, mano Pra mim não ia dar tempo Com um aqui? Bota 50 reais 50 Isso Prontinhos Nossa Ter gasosa Agora vamos buscar Queirolain, né? Queirolain acho que já tá lá No atacadão esperando já Pensa numa cidade bonita Até nublada A bicha fica bonita Olha, esses pé de coqueira aqui É bonito demais, mano Não dei tira esses pé de coqueira aqui Eu só de carpino Porque não pode não, é? É verdade É, tá bonito demais Quer ver quando vindo lá pra cá Quando o sol tá se pondo, rapaz É lindo É lindo Cheguinho Cadê ela? Cadê ela? Será que ela já tá pronta já? Será? Essa aqui já tá pra mim ali Bora, filho Bora, filho Cadê ela? Ela ali, ó Demorei Claro Olha queirolain já abrindo a boca e fechando Tá com sono, né? Tá com sono E aí, gostar das paletinhas? Olha, olha Ela é mais curtinha Olha o movimento dela, como é bonito Tu achou ela mais curtinha? Achei Eu achei que ela era mais curtida Essa aí é top, mano Agora tô vendo tudo Parece que Aqui, né? Tipo, você tá com o primeiro de vista Quando você bota um óculos Você vê tudo normal Quando ele tá bem limpinho, né? É assim Mas quando ele tá Nem zoada faz, ó Faz sim Olha o de trás Ó Tá nem escutando nada É, tá bom E aí queirolain tá aqui A gente tá discutindo A gente tá, tipo É, se programando Pra trocar de carro Sonhando, né? Vamos dizer assim É Queirolain Queirolain acha muito bonito o Argo Tá ligado? Eu disse ela que eu ia comprar um Argo Porque É o meu próximo carro Minha meta É comprar um Argo É econômico O ônuxo saiu de linha Ô, véi O ônuxo saiu de linha Eita Não foi? Tu falou? Deixou de fabricar Parou Porque tá com pouca venda Então, aí Ele já saiu de linha Mas se voltar Sei, mas Ele deu uma parada Na fabricação Ó, o Argo Eu dei uma pesquisada Ele consegue ser Eu acho que é Na faixa etária Não sei Mas pelo que o Argo oferece Ele é, bem dizer Mais econômico Do que o ônuxo Tá ligado? Tá ligado? É legal isso aí É, porque Querendo ou não Com as coisas mais antigas Ele consome mais Não tem como, né? Você tira pedra É, é Hoje em dia tá assim, né? Hoje em dia tá assim Hoje em dia tá assim Com as mais antigas Hoje se gasta mais Do que os mais novos agora Eu tinha a visão o quê? Que quanto mais novo Mais tecnologia Mais Bem barrão ele é, tá ligado? Alguns carros, né? Que tem outros Não, mas assim Isso veio depois Que começou a mudar na moto, né? Mudou primeiro na moto Agora começaram a mudar Tudo injeção Não é mais carburador É, aí Foi pra frente, né? Top, top Então, eu Eu acho muito bonito o Argo É assim É os meus dois carros Que eu tenho em mente Ou um Argo Ou um ônux Tá ligado? Mas é isso Então Vamos trabalhar mais um pouquinho Que o Lange também vai trabalhar Vai me dar um dinheiro Pra ocupar o carro Deu me defenderar, hein? Deu tá caro Vindo, tava tomando Mas é isso Por enquanto, ó Celtinha Tá aqui Firme e forte Bichinho Dá até pena De vender o bichinho, rapaz Mas, como eu disse a vocês aí Né? Uns vídeos atrás A gente não vai Passar o Celta Pra frente agora Então Vamos dar uma acalmada Mas essa é a meta A gente trocar de carro Vamos ver se ele consegue Pelo menos ano que vem Vamos ver Eita, já Eu quero trocar ano que vem Não sei se vai dar, né? É o que a gente sonha Mas Ninguém sabe Se o sonho vai virar realidade Mas Tá correndo atrás Bora! Bom, rapaziada Eu vou aqui agora Preparar a minha bolsa Pra poder viajar Né, mano? Pois é, rapaziada Eu comprei uma paradinha aqui Eu não, né? Porque o povo foi que era o Lange Ela comprou pra ela E comprou pra mim também Então vou utilizar aqui agora Que eu acho que vai Ajudar bastante Beleza, ó Que é um carrinho, mano Pra bolsa, tá ligado? A bolsa literalmente Vira uma mala Entendeu, mano? Aí você não tem que levar A bolsa nas costas Entendeu? Topzera Então a gente vai utilizar aqui agora Vamos ver Como é que eu vou amarrar O que eu vou fazer na adaptação Porque o que a Lange fez na dela E ela não furou Não teve que furar a bolsa, né? Aqui tem que furar a bolsa Pra poder ter um toque parafuso E eu fazer igual dela, né, mano? Vou invejar ela Porque eu não quero furar A minha bolsa também Que é a bolsa que eu fico no dia a dia E eu só tenho ela, mano Beleza? Que é essa preta aqui A bichinha já tá até Surrada de guerra Mas Tá aí Beleza? Firme e forte E quando assim as galas Todinha tiver toda desfiada Aí eu vou e pôr por outra Então vamos botar aqui agora Já tô aqui com as ferramentas, ó Corda, né? Vem essa parada aqui Que é pra botar dentro da bolsa, ó Dentro da bolsa Pra fazer a plataforma, né? Pra deixar a bolsa Na parte de baixo durinha Mas eu não vou botar dentro não Vou botar lá de fora mesmo Vou parafusar Já é Só vou procurar os parafusos Porque eu não sei onde eu botei Pronto, gente Então aí, ó Coloquei aqui a plataformazinha Tá ligado? Que é isso aqui Parafusei aqui embaixo E agora é só botar a bolsa aqui, mano Agora eu vou amarrar a bolsa Fazer aquela mágica, né? Aqui a cordinha Isso Aí vai ficar legal, mano E o bom, ó Que é isso aqui, ó Levanta, mano, ó Né? Show Fica top Olha aí, rapaziada Como ficou a bolsa Rapaz Ficou chique demais, mano, ó Aqui eu ando pra todo canto Com ela agora, ó Hã? Tá levando um peso nas costas Nunca mais, meu parceiro Olha aí, ó Hã? Topzera Gostei, viu? Eu fiz uma adaptação aqui, né? Que na verdade ela não é assim Mas eu Dei um nó aqui Dei um nó aqui pra trás E, ó Ficou filé, meu parceiro Tá aí, ó Maletinha Num grau Gostei, fio, mano Show de bola Amanhã eu vou encher de bagulho ela E já é Eu acho que ela ainda tá pequena Porque eu vou fazer Mas depois eu compro Uma bolsa maior Ou até uma mala mesmo, né, mano? Tô cansado, mano Pense no dia Eu tô cansado, parceiro E é isso, mano Tamo junto Valeu Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!